Antes de Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, surgiram muitos rumores de que a Marvel Studios estaria preparando uma adaptação de uma saga de 2006, uma saga em seis edições chamada Aniquilação, que é um evento de proporções épicas, é um apocalipse espacial dentro do universo Marvel dos quadrinhos. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa saga e o que realmente pode ser adaptado para as telas do cinema. Vocês conferem tudo isso agora! Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar aquela mendigada básica, galera. Se você ainda não conhecia o canal, por favor, se inscreve no canal, ative as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e informações sobre o mundo nerd. Não esqueça também que todas as sextas-feiras nós temos aqui a live Zona de Distorção, onde eu me reúno com o meu amigo Rafael Monteiro de Castro, do canal HQ Você Precisa Saber, e o Moisés Sky, do canal Portal Tudo Geek, onde nós falamos sobre todas as notícias da semana do universo nerd. Recado dado, vamos ao que interessa então, galera. A saga Aniquilação, por ser uma saga cósmica, ela não conta com os personagens populares que estão na Terra, como Homem-Aranha, Capitão América. E é uma saga que vai ter muitos protagonistas do universo cósmico, espacial da Marvel. Entre eles, os Guardiões da Galáxia, o Nova, o Quasar, o Surfista Prateado, o Bill Raio Beta, o Ronan também está presente, o Super Screw, aquele Screw Casca Grossa, que inclusive foram mostradas algumas artes conceituais dele pro filme da Capitã Marvel, que acabaram sendo descartadas. Não. Nessa odisseia cósmica, o Senhor da Zona Negativa, o ser maligno chamado Aniquilador, ele resolve eliminar todo o universo 616 da Marvel. Junto com a sua incontável tropa de insetos, ele começa um apocalipse espacial por todo o cosmos. Esse dia ficou marcado como a Grande Aniquilação, que foi o dia que foi marcado pela destruição da Grande Fornalha e pela aniquilação da Tropa Nova. Para conter essa ameaça, nós temos o Richard Ryder, remanescente da Tropa Nova, juntamente com o Peter Quill e alguns arautos do Galactus, como o Senhor Fogo, Especto e Estelar. Nesse cenário de total horror e devastação, nós temos também o Titã Louco. O Thanos também está presente nessa história. E o Thanos acabou sequestrando a filha do Drax, a Serpente da Lua. Nessas alturas do universo Marvel, nos quadrinhos, o Drax já não era mais o mesmo. Ele já havia morrido em edições anteriores e estava ali ressuscitado pelo Cronos. O Thanos faz a Serpente da Lua usar todos os seus poderes telepáticos para entrar na mente do Aniquilador e ver todos os seus planos. Que incluía usar todo o poder do Galactus para eliminar a realidade e transformar o Aniquilador no Rei Eterno do Vazio Absoluto. Olha o plano do cara, mano. Eliminar tudo e ficar sozinho no vazio. Enfim, brincadeiras à parte, essa saga é muito legal e muita coisa pode ser aproveitada para o cinema. Inclusive, esse vilão, o Aniquilador, ele é um vilão muito imponente. É um vilão que, com certeza, ele ia encaixar muito bem nesse universo cósmico nessa fase atual da Marvel. E como nós já temos rumores também que uma série do Nova está para acontecer, seria legal que esse vilão estivesse presente nessa série. Seria uma grande ameaça. É claro que tem muitos outros detalhes que eu não mencionei aqui. Essa saga é dividida em seis edições que você ainda encontra para vender no Mercado Livre e nos grandes sites das livrarias aqui no Brasil. Deixe aqui nos comentários o que você achou do resumo dessa saga e comenta aí qual outra saga dos quadrinhos você não leu ainda e gostaria que eu trouxesse um resumo aqui para vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Legendas por TIAGO ANDERSON